E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, meu nome é Norton, bem-vindos a mais um vídeo do canal junto com a minha irmã Natália. Eu já vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar as notificações para que o YouTube também entregue o vídeo para vocês, já deixem o like se gostarem do conteúdo e por favor nos sigam também no Instagram, a gente tem uma página lá, então por favor nos sigam lá também. Bom, hoje a gente vai falar de Coração das Trevas, do Joseph Kord. Bom galera, esse livro aqui, ele é de um autor polonês, mas que se radica em inglês, ele vai morar na Inglaterra e vira um excelente falante de língua inglesa. E ele foi publicado em 1902, que é no final da Era Vitoriana, e esse é um detalhe importante que eu vou retomar depois. E eu li esse livro aqui, eu tirei ele da estante porque eu participo de um desafio literário, junto com o canal do Bruno, mais uma página, junto com outros amigos também, a gente vai deixar aqui ranqueado também na descrição o link dos canais, então por favor passem lá também para conferir o conteúdo da galera. E a categoria dessa vez era para falar de um livro que falasse sobre um momento histórico relevante para a humanidade. E eu escolhi esse livro aqui porque ele vai falar da questão imperialista. Então, já no final da Era Vitoriana, aqui em 1902, a Inglaterra tinha se difundido, as colônias inglesas em todo o globo, a gente tem o que chama do Império do Sol que Nunca Dorme, porque em todo o local, em todo o globo tinha colônias inglesas. E aqui é uma questão da colônia belga, porque essa história aqui, apesar do autor não falar no livro, ela se passa no Congo. Então, eu achei interessante porque essa questão imperialista depois vai desembocar na Primeira Guerra Mundial. Eu falei mais sobre a questão histórica e essa análise de contexto na live do Bruno que a gente fez, e eu vou deixar aqui o link e a minutagem depois para vocês poderem pegar, enfim, as minhas considerações e os meus apontamentos sobre essa parte de contexto histórico mesmo, que eu acho que ficou interessante. E daí, então, para quem quiser depois complementar a questão do vídeo. Eu também vou deixar aqui na descrição, vou pedir para minha irmã colocar, o livro do Literatura Fundamental, que daí tem um professor explicando também um pouco da vida do doutor, da obra. Para mim, me completou a leitura e eu acho que para vocês vai completar também. Bom, esse livro aqui, ele foi publicado primeiro em fascículos, ele foi publicado em três partes, e em 1902 ele é publicado, então, como livro. Ele tem traços autobiográficos aqui, porque assim como o autor, como personagem principal, ele também foi marinheiro e o autor também visitou colônias inglesas, enfim, colônias na África. E daí, quando ele volta para a Inglaterra, ele resolve, então, escrever essa história do que ele viu lá, dos horrores que ele viu lá. Uma questão aqui que eu acho que é interessante sobre esse livro, é que ele é o que a gente chama de romance de moldura, porque a gente tem aqui um narrador que não é o personagem principal. Ele observa a história de um ponto periférico. Então, ele está contando a história que ele ouviu de uma outra pessoa que, enfim, vivenciou tudo aquilo. Então, é narrado em primeira pessoa, você tem aqui as observações do que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, você tem um distanciamento, porque quem está narrando essa história não é necessariamente a pessoa que estava lá presenciando tudo isso. Então, tem uma questão do estilo do autor aqui que é interessante de você observar. Tem também uma questão que, que nem a Cristina falou, que ele é, de fato, um romance muito sinestésico, traços de impressionismo, né? Porque ele fala assim, ah, a névoa, o calor, você sente, assim, a narração. Então, ele é meio encoberto, assim, tanto que ele tem essas gravuras, assim. O livro não é grande, ele tem umas 200 páginas, mas metade dele são gravuras. E ele é essa coisa, assim, quando ele está no navio, é cinza, é nublado, tem uma névoa espessa, né? Você não consegue direito saber o que está acontecendo. Depois, em um dado momento, o barco é atacado. Daí você não entende, leva um tempo até você entender o que está acontecendo, de fato. O narrador meio que narra o caos, para daí falar, ah, a gente estava sendo atacado pelos nativos. Então, ele requer um pouco de atenção. E tem essa coisa que ele é um livro pesado, né? Então, gente, assim, para quem caiu de gaiato aqui e nunca ouviu falar desse livro, um breve resumo, tá? Aqui a gente tem o Marlow, ele é um marinheiro, e ele é contratado, então, para navegar nesse rio. Ele chega, então, lá nessa colônia, e ele vê que o barco que ele iria navegar está estragado. Ele leva muito tempo para conseguir consertar esse barco. Ele fica mais ou menos uns três meses lá nessa questão de conserto do barco. E, nesse meio tempo, ele ouve muito falar de um tal de Kurtz. Não sei como é que se fala, tá? Kurtz, Kurtz. Que é um cara que é meio que uma lenda, né? Uma figura meio mitológica ali na região, porque ele junta duas coisas. Ele é, o entreposto comercial dele é o mais lucrativo, né? Somando todos os outros, o dele ainda é mais lucrativo. Então, ele consegue, né? Uma rentabilidade altíssima. Com uma outra questão, que é a devoção dos nativos. Tem uma espécie de culto a essa figura. Ele vai falar, volta e meia ali, que ele era quase uma figura realmente mitológica, assim, que a voz dele teria uma questão meio sobrenatural. E ele fica realmente fascinado com aquilo de pensar assim, puxa vida, como é que alguém consegue ter o extremo da exploração junto com a devoção, né? Como é que as pessoas devotam e amam esse cara, né? Sendo que elas são exploradas, né? E daí, nesse meio tempo, você vê a descrição do autor, né? Falando da questão dos negros ali, né? Da galera acorrentada, super magra, passando por condições horríveis e tal. Então, ele realmente fica muito curioso e a gente é sendo preparado, né? O terreno é preparado pelo autor pra gente ficar nessa curiosidade realmente e querer saber, tanto quanto o Marlon, quanto o personagem principal, como é que ele faz essa junção, né? Então, ele realmente sobe, né? Ele conserta o barco e ele sobe o rio. Embrenhado no meio da mata, ele tem esse encontro com esse Kurtz. E eu acho que a resposta que ele dá é incrível, assim. Mas, quando ele encontra o Kurtz, a casa dele tem várias estacas de madeira e nessas estacas tem cabeças de nativos. E não é que elas estão olhando pra fora, né? Como se tentassem afugentar outras tribos rivais ou visitantes indesejáveis. Elas são viradas pra dentro. É como se ele quisesse olhar constantemente pela janela da própria casa o horror que ele fazia, assim. É uma coisa medonha. E quando ele finalmente consegue encontrar, né? O Marlon consegue encontrar o Kurtz e ele faz a pergunta, o cara tá muito doente, extremamente doente. E ele só fala assim, ah, o horror, o horror e morre, né? Ele dá a ideia de que, na verdade, essa junção de exploração com devoção, ela é impossível. O autor poderia falar, né? Que nem no livro do Literatura Fundamental, o professor fala, ah, poderia ter dado uma frase do tipo, meio charlatã, assim, ah, não, com amor e dedicação ou acordando cedo você consegue todos os seus sonhos. Mas, na verdade, o autor é muito sincero, muito cruo e fala assim, não, na verdade, isso aqui não existe, né? Essa coisa de mundo cor-de-rosa não funciona, né? Você não tem realmente como juntar exploração com devoção. Tem uma outra questão que eu acho que é interessante nesse livro pra vocês também repararem, e daí, por favor, me deixem nos comentários se faz sentido essas minhas observações ou não. Que é uma questão da banalização do mal. Tem um dado momento, quando eles estão navegando, que o barco é atacado por uma tribo indígena, e, enfim, muitas pessoas morrem e tal. E tem um nativo que ajuda o Marlon, né, nessa navegação, e ele foi treinado, então ele é um bom trabalhador, e ele morre. E daí a gente percebe o quão pouco vale a vida humana, né? Porque daí o cara morreu do lado do Marlon, e daí sangra no sapato dele, e daí depois que a confusão toda passa, ele fica enojado com aquele sangue naquele sapato dele, ele pega e joga o sapato pra fora do rio, e depois simplesmente descarta o corpo também, como se fosse um saco de farinha. E daí o único remorso que o personagem tem é que ele fala assim, puxa vida, era um tênis novo, e eu joguei fora por causa de um pouco de sangue. Um outro ponto que eu acho interessante é que... Porque assim, a ideia das pessoas quando iam pra esses países africanos, asiáticos e tal, mesmo na América Latina, era levar o progresso, levar a civilização, levar os bons costumes, a ordem, né? Mesmo o cristianismo. E é interessante de você ver que, junto com esse progresso que eles levavam, essas mesmas pessoas eram capazes de um extremo horror e devastação, porque eles vão pra lá também, não só com devastação e horror com os seres humanos, mas eles iam explorar marfim aqui especificamente. E daí ele fala assim, ah, na margem do rio tinha pilhas e pilhas de marfim, e você fica pensando, puxa, cada par de dentro de marfim é um elefante morto. Então assim, é bastante chocante, bastante brutal, me surpreendeu com essa questão. E eu acho que é legal de você ver essa questão da dualidade, você necessariamente tenta fazer um bem, mas acaba também devastando e matando milhares de milhões de pessoas. Eu fiquei refletindo muito sobre o título do livro, Coração das Trevas, e eu acho que tem uma questão que você pode fazer uma leitura meio psicanalítica, porque no momento que você vai entrando ao longo do rio, vai subindo o rio, vai entrando no Coração das Trevas, na verdade você está entrando também para o seu próprio inconsciente, para você, no seu eu interior, a questão de você buscar a sua essência, a sua alma, e de perceber que, na verdade, conforme você vai adentrando e tomando conhecimento de si mesmo, você percebe o quão violento, animalesco você pode ser, o quão vil você pode ser, tanto com o seu semelhante, como um animal, pessoas de diferentes nacionalidades. E conforme o Marlon busca o Kurtz, na verdade ele está tendo contato com ele mesmo, com a sua própria relação, e ele é modificado nesse processo todo. E o Coração das Trevas tem uma questão também, de que conforme você vai adentrando nesse, e tendo contato consigo mesmo, você meio que vai perdendo a noção da razão. O Kurtz, ele meio que enlouquece também, o Marlon também fica profundamente abatido. E mesmo o autor, porque o autor, quando ele foi contratado, ele era para passar três anos também. Na África ele não aguenta, ele passa seis meses e volta, e volta e escreve um livro, meio que para botar no papel, meio que uma coisa meio terapêutica também, o que ele viu de horror lá. É interessante de ver que, na verdade, Missão Civilizatória é uma grande farsa. E galera, assim, para já encerrando o vídeo, eu também queria falar, além das minhas considerações, algumas observações que eu peguei também dessa edição. O livro começa com uma letra e uma cor de página muito tranquila, amarelada, com bom espaçamento e tal. E conforme você vai adentrando no livro, ou adentrando no Coração das Trevas, a letra vai ficando mais, como se fosse negrito, ela vai ficando mais gordinha, mais parruda, e a página vai migrando de amarelo para um tom de cinza. Então aqui no final, ela está meio que um papel jornal barato, sabe? E uma letra gorducha, que fica meio ruim de ler, sabe? Mas daí, na verdade, o que você percebe é que conforme você vai saindo da civilização e entrando com o seu lado mais animalesco, digamos assim, e com os horrores que tudo acontecia naquela região, a própria leitura, ela fica desagradável, mas a diagramação também fica desconfortável. Então eu acho que isso é interessante. E daí, conforme eu falei, enquanto ele está ali na parte mais urbana, é uma questão cinza, escuro, uma coisa meio estranha. Quando ele começa realmente a navegação, já muda para um verde, bonitão, tem uma parte estética muito interessante. E quando ele já vai para essa parte de migração, para a questão do horror mesmo, ela vai ficando com esses tons de vermelho, fica bem, realmente mais desconfortável a leitura, ela não fica tão agradável, você fica meio nessa paranoia. E daí no final, quando ele vai, ele volta para a Inglaterra, tem essa coisa meio de branco, uma coisa meio marfim também. Porque o Marlon, quando ele volta para a Europa, ele fica profundamente indignado com tudo aquilo que ele vê, porque ele vê as pessoas totalmente ignorantes com o horror que acontecia fora da Inglaterra, fora dos países europeus. Então, e esse branco aqui, ele fala ali em um dado momento que a cidade parecia um sepulcro, parece um sepulcro, a cidade parecia um sepulcro, e as pessoas pareciam um pouco meio zumbis, meio obliteradas do que acontecia. E esse branco também poderia ser uma questão de uma paz forçada, no momento que a Inglaterra tem paz e tranquilidade, fora, nos rincões do planeta, você tem uma matança e uma destruição terríveis. O branco também poderia significar essa questão da perda da razão, se você pensar em hospitais psiquiátricos, a galera vestida em camisa de força também é branco. Há várias interpretações do que poderia ser essa parte estética do livro, que eu acho que é interessante. E eu gostei muito dessa edição porque ela tem ótimos textos de apoio, excelentes textos de apoio. O meu livro está todo marcado, a parte do final aqui, realmente eu me dei vontade de reler o livro, porque ele dá infinitas formas de interpretação, tem algumas críticas da época da galera quando lê o livro, tem uma questão um pouco da parte biográfica do autor, então é uma edição muito completa e eu gostei muito. Então é isso, galera. Eu agradeço vocês estarem até aqui. De novo, peço like, comentário e ativação do sininho. Eu gostei muito do livro, me marcou muito. De novo, é um livro difícil, mas que retribui o esforço do leitor, ele merece uma releitura, ele consta no mil e um livros e eu espero que vocês também leiam esse livro porque ele é importante. Então fica aqui minha dica, minha recomendação. E até a próxima. Muito obrigado.